Vamos mudar de assunto porque um poço de combustíveis foi assaltado duas vezes em menos de quatro horas em Canoas, na região metropolitana. O estabelecimento fica na margem da BR-116. O primeiro assalto aconteceu na noite de domingo. Três homens rendem os frentistas. Eles são levados para dentro da loja de conveniências. Lá começam a pegar o dinheiro do caixa e produtos que estão nas prateleiras. Este de camisa branca tenta esconder o rosto enquanto apanha cigarros. Os outros frentistas são revistados. O trio foge a pé em direção à rodovia. O segundo assalto acontece já na madrugada de segunda. Os três homens chegam a pé. Um deles vai direto para o caixa externo. Os outros rendem o frentista. Eles pegam o dinheiro e ainda fogem com dois galões de óleo.